Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, demência, neuropatias periféricas, neuropatia vagal, todas essas doenças podem estar relacionadas à deficiência ou à insuficiência de vitamina B12, cuja forma ativa é a metilcobalamina. A vitamina B12 é muito importante no que diz respeito principalmente aos neurônios, ao sistema nervoso, tanto periférico quanto o sistema nervoso central. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que têm uma dificuldade imensa de absorver, de fazer a absorção da vitamina B12 presente nos alimentos. Lembrando ainda que a vitamina B12 é uma vitamina que é originada, ela é feita a partir de bactérias, são as bactérias que fermentam e fazem gerar vitamina B12. Essa vitamina geralmente é encontrada nos produtos animais. É claro que hoje você pode fazer a suplementação e você pode também usar, por exemplo, produtos fermentados, eles podem conter vitamina B12. Agora, a facilidade que nós temos hoje é que você possa suplementar vitamina B12 e se possível na forma ativa, que é a metilcobalamina. Além disso, é muito interessante também o metilfolato, que é a vitamina B9 e também a vitamina B6. Na verdade, todo o complexo B é muito interessante para tudo isso que eu acabei de falar para vocês, para todas essas doenças. E a suplementação é um dos modos mais eficazes de você não ter insuficiência e nem deficiência de vitamina B12. Visto, por exemplo, que pessoas acima de 50 anos, 60 anos, têm uma dificuldade muito grande de absorver vitamina B12 dos alimentos. Ok? E eu quero dizer para você que a loja Ladir.com.br, ela tem aí um complexo da vitamina B12, da vitamina B9 e também da vitamina B6 na forma sublingual. Como é que é isso? Você coloca aí o comprimido na língua, debaixo da língua, e ela vai fazer a absorção. A absorção vai ser feita pelas mucosas da sua boca e vai direto para a sua corrente sanguínea, não precisando passar pelo estômago e nem pelo intestino. Isso é muito interessante, principalmente para pessoas que têm problemas no estômago, como a cloridria, hipocloridria, gastrite atrófica que destrói as células do estômago, né? Pessoas que têm dificuldade na quebra de proteínas para arrancar dessas proteínas animais, por exemplo, dos alimentos de origem animal em maior quantidade, a questão da vitamina B12. Por isso, muitas pessoas que mesmo comendo alimentos ricos ou que têm vitamina B12, eles não conseguem fazer a absorção. Nesses casos é muito interessante a pessoa fazer a suplementação, e principalmente na forma sublingual, que ela vai precisar passar pela absorção do intestino, tá? Se você quiser suplementar, vai que você está tendo sintomas relacionados a todas essas doenças que eu acabei de falar, como por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, demência, neuropatias periféricas. Se você precisa suplementar, está tendo sintomas de todas essas doenças que eu acabei de falar, você pode comprar esse suplemento de qualidade, matéria-prima importada na loja ladir.com.br, que é a loja do meu amigo Kiko Dubek, que inclusive tem também um canal aqui no YouTube, tá? São produtos de qualidade, com preços muito bons, matéria-prima importada, e você vai suprir a sua carência, a sua insuficiência, a sua deficiência, dessas vitaminas importantes para a sua boa saúde. Pensou em suplementação? Loja ladir.com.br, e a marca é a marca Soropower. Vai ficar aqui embaixo do seu vídeo o site e também o telefone do meu amigo Kiko Dubek. Música 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 Música